Êxtase de Luiz Edmundo Hoje que és minha e que em meus braços vejo teu corpo leve, rosa e perfumado, que a nota viva e ardente do meu beijo ainda torna mais leve e mais rosado. Hoje que afogo ansioso o meu desejo de vida, de ventura e de pecado, na tua boca a ri e de sobejo sinto a ventura ideal de ser amado. Hoje que sinto a febre que te aquece o coração e vem rosar-te as faces no ardor que as almas novas estremece, penso, ó, assustada e trêmula andorinha, como eu penara se me não amasses, como eu sofreira se não fosses minha. www.poeteiro.com